As inscrições do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2021, iniciaram dia 14 para os estudantes de baixa renda que tiveram isenção de taxa na edição do exame em 2020 e não compareceram as provas. As inscrições podem ser feitas na página do participante, sem que seja necessário justificar a ausência no Enem 2020 ou pagar a taxa de inscrição. O prazo será até o dia 26 de setembro, para inscrições exclusivas para o Enem impresso. Os insentos e ausentes têm até o dia 27 de setembro para solicitar o atendimento especializado e tratamento pelo nome social. Para este público, as provas do Enem 2021 serão aplicadas em 9 e 16 de janeiro de 2022, mesma data da realização do Enem para pessoas privadas de liberdade e jovens sob medida sócio-educativa que inclua a privação de liberdade. A aplicação das provas nos dias 21 e 28 de novembro de 2021 está mantida para todos os participantes que já tiveram a inscrição confirmada no exame. Conforme previsto no edital regular, ao todo 3.109.762 pessoas foram confirmadas para o exame do Enem 2021, nas duas versões do exame, impressa e digital. Esse foi o menor número de inscrições desde 2005.